Olho para o céu Já nem lembro mais tudo que sofri Agora sou feliz e vou Seguir assim, sempre a cantar Vivendo só de alegria Correndo em busca de amor Quero sonhar Pois sonhar é viver E o céu azul sempre em festa eu vou ter Olho para o céu e sinto que o mundo é meu De toda tristeza já esqueci Vejo o infinito e penso que é todo meu Já nem lembro mais tudo que sofri Agora sou feliz e vou Seguir assim, sempre a cantar Vivendo só de alegria Correndo em busca de amor Quero sonhar Pois sonhar é viver E o céu azul sempre em festa eu vou ter Para nem mandar Para nem mandar Para nem mandar E o céu azul sempre em festa eu vou ter E o céu azul sempre em festa eu vou ter